Oi, eu sou a Alexandra Gurdjel, você está do Alexandrismos e o vídeo de hoje eu vou falar sobre a pressão pra ser mãe, a pressão pra ser mulher, né? Ser mãe é ser mulher. Tudo isso que eu li nesse livro, Fique Comigo, da autora Aobami Adebayoy. Esse livro me fez pensar em muita coisa, então vem comigo que eu vou falar também pra vocês como é que foi essa experiência de ler um livro por mês. Afinal dos contos, estamos no desafio. Um livro por mês. Vem comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá, a hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bueno, eu estou participando do desafio Um Livro por Mês, junto com a Jiu Jiu, com a Déora Figueiredo e com o Bernardo Fala, meu amigo, meu irmão. E a gente tá cada um lendo seus livros e falando sobre os livros e como é que é a experiência de ler, porque como eu falei no vídeo do início do ano, pra mim ler, assim, é muito pra pesquisa, pra fazer livros, porque eu também sou autora, autora, ela. E a gente tem que pesquisar, a gente tem que ler muito pra fazer essas pesquisas, pra escrever livros. E pra fazer vídeo, pra fazer roteiro e etc. Só que a gente nunca para pra ler realmente, de fato, pelo menos eu, pra mim, é assim. Se não for trabalho, eu deixo de lado um pouquinho. Mas apesar de ser trabalho, afinal dos contos, tag livros maravilhosa patrocinadora desse vídeo. E é muito louco, porque assim, o livro, ele é um romance. Eu achei que ele não fosse contribuir muito no meu assunto, no meu canal, nas coisas que eu pesquiso, mas eu me surpreendi muito ao longo do livro. Justamente porque ele fala muito sobre a mulher, né? Eu foquei também muito nessa parte, assim, sabe? Quando a gente lê, a gente sempre pega uma coisa pra gente, né? Então eu foquei muito nessa parte da pressão dela pra ser mulher, pra ser perfeita. Mas calma aí, é dela quem, Alexandre? Calma, gente. Eu sou uma pessoa difícil de fazer resenha. Então assim, pode ser que contem alguns spoilers ou não. Mas eu vou também trazer exemplos da minha vida de como isso bateu em mim. O que acontece? O livro chama Fique Comigo, tá bom? Foca, queridas. Fique Comigo. E aí quando você lê esse título, com essa capinha linda, eu fico imaginando, por que, né? Fique Comigo. O que isso quer dizer? É um romance? Então é um amor? Ah, é uma história romântica? E aí você vê que não, né? Aquelas. Não é. Porque assim, o Fique Comigo, e é bonitinho também, nem falei pra vocês. Vem junto um encartezinho da Saga Livros, que conta a história da autora, sabe? Que conta tudo, porque essa autora é uma autora nigeriana. Aqui, ó, que lindo, vem um pôster. E aqui, ó, tem toda uma trajetória da autora, de como é que chegou na história. É muito legal. O que acontece? É uma autora nigeriana, e o livro realmente se passa na Nigéria, principalmente em 1980, 1975. Só que o livro, ele tem vários tempos diferentes. Isso no começo é meio difícil de você entender. O livro começa em 2008, aí depois tá em outro ano, e o livro tem dois personagens principais, que é a Yejid, que é uma mulher nigeriana, que é cabeleireira, que ela é independente, ela tem o próprio negócio dela, tem um salãozinho de beleza lá, ela faz trança nas mulheres, e tem o Joaquim, que é o marido da Yejid, que trabalha com coisas comerciais, enfim, trabalha lá. E aí, cada um tem o seu trabalho, nananã, e eles vivem numa sociedade que é poligâmica, ou seja, que a poligomia, que ter mais de uma mulher, mais de um marido não, só mais de uma mulher, no caso, né? Bem machista isso. Que o homem pode ter quantas mulheres ele quiser. E o Joaquim e a Yejid se casam, e eles decidem ser monogâmicos, decidem não viver a poligamia, e ficam lá nessa vida. A partir do momento que eles casam, tudo que se espera da Yejid, no caso, é que ela tenha filhos. E a Yejid tem uma história muito interessante, porque a mãe dela morreu quando ela nasceu. Então, assim, ela não teve mãe. Então, o sonho dela, o sonho da vida dela, é ser mãe. Ou, você ainda não é inscrito nesse canal, faz favor de se inscrever, deixa seu bom like, querida. E ainda na história da Yejid, apesar dela, o sonho dela ser mãe, não vem só do fato da mãe dela ter morrido. Como a sociedade era poligâmica lá, né? O pai da Yejid, ele teve várias outras mulheres, e as madrastas dela não a tratavam bem. Tipo, deixavam ela de escanteio, de canto, ela não tinha um amor de mãe. Os próprios irmãos deixaram ela de lado. Então, assim, ela não tinha um conceito de família, sabe? Ela não tinha uma família. Então, quando ela casou com o Joaquim, e ela começou a ter uma vida com ele, tudo que ela queria era ter uma família, era começar uma família, ter a família que ela sempre quis ter. Aí, o que acontece? Tem a família do Joaquim, que é a mãe do Joaquim, né? Que fica nessa pressão, a sogra da Yejid, que fica nessa pressão pra que ela seja mãe. Na pressão pra que ela tenha filhos. E começa uma coisa que você fica lendo o livro, você fica meio confuso, assim, tipo, tá, mas aí, por que ela não é engravida? Será que ela tem um problema com ela? E a gente vai achando que ela tem um problema, que ela é estéreo, que ela não pode engravidar. E a gente vai descobrindo ao longo do livro, ou lá, contém spoilers, que o marido dela é impotente. O negocinho não sobe, e ele não consegue, né, finalizar para criar uma relação sexual e ter um filho, né? Dessa forma aí, natural. Não consegue. E como a Yejid perdeu a virgindade com o Joaquim, e ele é o primeiro homem da vida dela, ela simplesmente não tem nenhuma referência do que é sexo. Então, pra ela, não transar ou transar daquele jeito, que, né, não sobe direito, não acontece quase nada, pra ela, aquilo é sexo. Não, ela não sabe, ela não tem noção. E aí, o Joaquim, que sabe que é impotente, fica, não, o problema tá em você, vamos fazer um tratamento. Ela faz mil tratamentos, ela pesquisa mil coisas, ela chega a fazer uma coisa espiritual, meio maluca, com cabra, eu não sei o que lá, que ela amamenta uma cabra, e aí tem um momento que, quando ela faz esse negócio da cabra, ela simplesmente acha que tá grávida, e ela fica grávida psicologicamente, e ela fica 20 meses grávida psicologicamente, até que ela entende que ela não tá grávida. Tem lá várias questões, e vai entendendo que ela não tá grávida. E ao longo do livro, você tem a Yejid falando, e também o Joaquim falando. Tem capítulo que é o Joaquim que escreve, tem um capítulo que é a Yejid que escreve. Na verdade, a autora escreve, né? É porque a gente lê, a gente vê os dois falando. E aí a gente fica, a gente consegue entender a história. Como são recortes de tempo, você vai unindo os pedaços. A autora, ela abre milhões de parênteses, e ela vai fechando um a um. É perfeito, assim, ela vai fechando um a um, e você só no final, você descobre muita coisa. O que que acontece? É uma coisa que tá lá no final do livro, mas que você já fica meio assim. E eu não posso contar muitos spoilers, porque tem coisa que você só descobre no final do livro, mas o Joaquim, que é o marido da Yejid, ele faz coisas, assim, bem repugnantes e machistas e absurdas. Só que, tipo, tudo em nome do amor, em nome de ter uma família. Ele não abre mão da masculinidade dele, que é bem frágil, pelo visto. Ele não abre mão, ele faz a Yejid achar que o problema é estar com ela o tempo inteiro. Ela fica maluca, ela fica azucrinada, a família dele em cima dela. Como a sociedade é poliogâmica, ele tem uma outra mulher, ele abre a mão da monogomia, ele tem uma outra mulher. Então, assim, a Yejid chega uma hora que ela engravida, e ela perde os filhos, mas ela não engravida do Joaquim. Você vai descobrindo depois. E aí você vai vendo... Primeiro, eu fiquei pensando em muita coisa, assim, o livro, o mais forte pra mim do livro é a pressão pra você ser mãe, pra você ser mulher. Que você só vai ser mulher quando você for mãe, sabe? Que você tem que ser mãe, que você tem que gerar um bebê pra gerar alegria na família. E se não, minha filha, você não serve. Um beijo, um abraço, próxima mulher. E isso é muito triste, isso é muito pesado, porque se você parar pra pensar, o que é ser mulher, né? E a gente tem que ser mãe? Será que então que se eu não for mãe, eu não vou ser mulher? Então eu não sou uma mulher de verdade? Então a minha vida tá acabada? Isso me fez pensar muito na minha história, porque eu... Sabe aqueles livrinhos, assim, que você escreve seus desejos? O que você quer fazer antes de morrer? Ah, coisas que você tem que fazer antes de morrer. A primeira coisa que eu tinha era ser mãe. Engravidar. Meu sonho era engravidar. E ao longo do tempo, isso foi mudando. Eu não tenho mais o sonho de engravidar. E eu não preciso engravidar pra ser mãe. E é muito louco, né? Porque a partir do momento que você se casa, você tem essa pressão. Você precisa ser assim. O machismo patriarcado é tão grande. Lá na Nigéria também, e aqui em todos os países, a gente para pra pensar, né? Domina o mundo inteiro. Que se você não serve pra reproduzir mulher, você não serve pra nada. E isso é muito pesado, mas é isso que a gente entende com o livro. Sabe? A mulher, se não serve pra reproduzir, pra que ela serve? Então a gente fica pensando, cara, a gente é um depósito? Só isso que eu sou? Eu sou uma mulher independente? Eu tenho meu trabalho? Eu tenho minha vida? Eu tenho minhas coisas? Então se eu não for mãe, acabou minha vida? Não, porque eu tenho instinto maternal, eu tenho isso e aquilo. Não, não tem nada, sabe? A gente pode questionar isso, a gente tem que questionar isso. A gente sabe que existem recortes e recortes, eu não sei o que seria morar na Nigéria em 1980, uma sociedade poligâmica, e que a mulher realmente é só mais uma, sabe? Você pode ter quantas você quiser, então é só mais uma, não deu certo com essa, vamos com a outra, sabe? Descarta, mata. Tem muito isso no livro, sabe? É bem pesado algumas partes, algumas histórias, mas eu entendi o Fique Comigo, e se eu falar também o título do livro, eu acho que eu vou dar um grande spoiler. Mas é basicamente, a relação do Akin com a Ied, é uma relação abusiva, é uma relação que ela não tem noção que é abusiva, mas chega um momento que ela descobre isso, sabe? Ela entende, tem coisas que ela não fica sabendo, ela não sabe mesmo, e o livro, ele passa uma mensagem de como é o processo de uma mulher descobrindo quem ela é mesmo, sem precisar ter uma família, ou ter filhos, ou ter alguém ao seu lado, assim, é muito triste, porque é uma história, ela sofre muito, ela tem uma história de sofrimento, de solidão muito grande, e ao mesmo tempo, que é uma sofridão, é um sofrimento, a vida da Ied, de tudo que ela passa, a gente vê, com as histórias que tem o Akin, né, aparecendo ali, sendo narrador, descrevendo a história, a gente vê que ele também tem essa pressão, que a masculinidade tóxica, ele é muito presente, ele é muito forte, e que ele tem a pressão pra ser pai, pra ser viril, e ele é um cara impotente, né, não tem nada pior pra um homem hétero, do que você, pra um homem, né, de qualquer homem, do que você ser impotente, né, do que você não funcionar, o negócio não subir, e aí ele tem essa pressão muito grande, só que ninguém sabe, a diferença é essa, ninguém sabe que ele tem esse problema, tem até uma pessoa que descobre, aí dá um negocinho, aí você fica, meu Deus, ele é um cara, ele é um macho mesmo, sabe, aí a gente vê que é um machismo muito forte, assim, sabe, porque uma hora, uma mulher lá, descobre que ele é impotente, e acontece uma grande besteira, então assim, a masculinidade dele é muito frágil, e é muito tóxica, mas é bom ter os capítulos com ele, porque a gente vê que, coitada da Ied, ela não é uma maluca, e que não é um problema espiritual, ou físico, ou químico, nada dela, é o machismo mesmo que impera, e só quando ela vai transar com outra pessoa, que isso acontece, ela é engravida de outra pessoa, do marido dela, que ela descobre o que é sexo, oh meu Deus, tem isso também, e ela vai se descobrindo, ela vai se conhecendo, e eu fiquei pensando, tem muitas mulheres que, se só tiveram um homem na vida, sabe, que casaram com o cara do colégio, o cara da escola, o cara da faculdade, perdeu a virginidade, casou com esse cara, eu fiquei pensando nisso também, a quantidade de mulheres, era o meu sonho, perder a virginidade e me casar, é um sonho super conservador, eu fico pensando na quantidade de mulheres, que já não sofreu, ou sofrem, eu vivo isso até hoje, ah, mas é um sofrimento, casar com um homem que eu conheci, não, não é um sofrimento, não sei, pra mim seria, mas eu acho que é, é estranho, você não conhece outras vivências, tô falando que a gente tem que transar com todo mundo, né, fazer nada com todo mundo, mas parece que a gente não, não se conhece também, você vê, a situação dela, como ela não conhecia nada de sexo, pra ela aquilo, que não era nada, era sexo, e o cara que tinha a masculinidade frágil dele, nem se importou, em comunicar a ela, em deixar claro pra ela, que não cara, é isso, mas ele pode ter quantas mulheres, ele quiser, e ela não pode ter ninguém, né, só o marido, então a gente fica também, é um choque bem cultural assim, mas eu achei que não fosse me interessar, muito pelo tema, e o tema tem tudo a ver com o que a gente fala aqui, da pressão da mulher, pra ser perfeita, pra ser mãe, pra ser maternal, e o que que é esse padrão de feminilidade, né, porque a mulher tem que ser desse jeito, e a gente vê que isso acontece em qualquer lugar, porque a autora é nigeriana, né, ela não tava falando de nada que seja uma grande invenção, isso acontece na Nigéria até hoje, então se a gente parar pra pensar, tem tudo a ver com a nossa, com a nossa vivência também aqui no Brasil, essa pressão que a gente tem pra ser perfeita, pra ser bonita, e pra ser mãe, maternal, sensível, emotiva, emocional, essa pressão, ela existe na Nigéria, existe em todos os países, e existe aqui no Brasil também, mas a grande diferença, é que a sociedade cobra da mulher, não cobra do homem, não cobra do cara, não, o problema nunca vai estar no cara, vai estar na mulher, e aí a gente vê, o cara é impotente, ele não fala nada pra ninguém, quando fala, ele acaba com a vida dessa pessoa que fala, entendeu? E a gente fica pensando, ué, então o problema tá na gente, a gente fica achando que é maluca, que a gente é problemática, que a gente tem todos os problemas, e não é bem assim, sabe? Então vamos quebrar todos esses padrões, vamos quebrar tudo isso, pouco a pouco, se você tem alguma amiga que tá casada, ou que tá pra se casar, sabe, não fica nessa pressão de ficar, quando é que vai ter filho, quando é que vai ser mãe, quando é que isso e aquilo, pergunta pro marido também, pergunta pra ele também, vamos ver como é a resposta dele, a resposta dele vai ser, ah, tem que ver, né, com ela, com a minha mulher, né, é, tem que ver, tem que ver a menstruação, tem que ver, nunca o problema tá no cara, sabe? Pensa nisso, eu fiquei com isso muito na cabeça, assim, pra gente refletir, a gente ir pra frente, e a gente entender que essa pressão pra ser mãe gera o quê? Maternidade compulsória, que você é obrigada a ser mãe, você é obrigada a botar filho no mundo, você só é validada socialmente se você constrói uma família, se você tem uma família, se você tem filhos, se não, meu amor, um beijo você não serve, sabe? Então vamos pensar nisso, quero saber a sua opinião aqui embaixo, comenta aqui embaixo, gostei bastante do livro, tá? O encarte é uma graça, achei tudo muito lindo, e já vou ler o próximo livro do mês, que eu vou falar pra vocês, lá no Instagram, tá bom? Então me segue no Instagram, a Leite Andrismos. Eu amei, é perfeito, acho que é uma boa leitura, sabe? Pra você mudar um pouquinho o seu olhar, pra você trazer uma nova cultura aí, pro seu vocabulário, sabe? Pra você, fazer você pensar também, nem sempre livros só informativos, né, porque eu gosto de ler muito livro informativo, vão te trazer histórias e ideias, às vezes um romance vai te trazer muita ideia também, eu tinha dificuldade com isso, tô vendo que a gente pensa muito a partir disso, a gente reflete muito e joga pra nossa realidade, a gente vê que isso acontece em todos os lugares, e que é difícil, gente, é difícil, mas a gente vai conseguir vencer essa luta, pouco a pouco, da igualdade de gênero. Tá bom, meu amor? Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, continua assistindo a Leite Andrismos aqui do lado, tá bom? E um beijo no queijo com a arega lá em cima. Tchau!